Você já ouviu falar desse time aqui, Seattle Supersonics? Você sabia que esse time aqui ainda existe? Porque hoje ele é o Oklahoma City Thunder. Que isso, cara? Como assim? Pois é, meus amigos, vocês não viram errados. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque agora está começando um novo quadro. Times que mudaram de casa. O Seattle Supersonics, basicamente, foi fundado em 1967. E teve uma trajetória muito marcante, contando ali com três títulos da Conferência Oeste e um título ali da NBA. Isso em 1979, tá? E uma coisa que eu falo pra vocês, tanto nesse vídeo quanto nos próximos, é marcar as datas. Porque aí vocês vão lembrar quando que foi o momento que mudou o time de casa. E aí, logicamente, muda de casa, muda nome, muda logo, muda o dono, muda todo mundo, mano. Vocês vão ver. E aí que tá um lance que poucos sabiam disso. O dono do Seattle Supersonics é ex-CEO da Starbucks. Vocês têm noção disso, mano? E aí então, em 2006, esse dono, ele vendeu o Seattle Supersonics pra um grupo de investidores de Oklahoma. E aí, depois de várias tentativas de financiamento que não deram certo, eles finalmente conseguiram comprar o time Seattle Supersonics. E aí vocês pensam, um grupo de investidores de Oklahoma tá comprando um time de Seattle. O que vai acontecer? Exatamente, meu amigo. Eles vão passar esse time de Seattle pra Oklahoma e aí definitivamente vai mudar o nome do time. E aí vamos falar de data, então. Em 2007, o líder desse grupo anunciou que de fato a franquia se mudaria para Oklahoma assim que o contrato com a antiga arena acabasse. A antiga arena que eu falo é lá de Seattle, tá ligado? Ou seja, ia ter que esperar um pouco ali, mas meu amigo, meu amigo. Ele deu um jeitinho, né? Ele deu aquele jeitinho clássico e conseguiu antecipar esse momento. Então, no dia 3 de setembro de 2008, mudou completamente o Oklahoma City Thunder com novas identidades visuais, nova logo, tudo. Nova quadra, enfim. E aí depois disso já sabemos, né, meus amigos? A gente tem que lembrar aqui um lance muito importante de um principal jogador. Kevin Durant, que ele pegou ali a época do Seattle Supersonics, não é à toa que a jersey que ele usou nessa época é bem rara, é tão rara quanto a do Oklahoma City Thunder, tá ligado? Dito isso, o Oklahoma ali tava numa época legal ali, uma nova era pro time. Depois do Kevin Durant ali, a gente vai ter James Harden, Westbrook, enfim, uma nova era incrível pro Oklahoma. Mas enfim, basicamente essa foi uma história breve de como que mudou a casa do Seattle Supersonics pra Oklahoma City Thunder. E se você não sabia dessa curiosidade, já compartilha pra mais pessoas, enfim, né, deixa seu like, se inscreve no canal, que, ó, o próximo episódio vai ser absurdo, meu amigo. Vambora! Gemagos out!